Música Fala galera quem tá falando é o Tulio trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Estamos aqui hoje no nosso servidor brasileiros vivendo ousadamente rapaziada Vamos tá fazendo um videozinho um pouco diferente aqui do canal beleza Bauria e a patrulha beleza Então hoje vou tá dando aquele rolezinho chave rapaziada nessa hornet amarela Se liga rapaziada Placa levantada ou isso tá muito foda rapaziada Tamo aí eu tô com esse meu mano aí o Kaique aí mano Tá aí Kaique Salve Aí rapaziada o Kaique tá aí comigo vou dar aquele rolezinho chave aí beleza Vamos ver o que que pega por essa cidade ó Bora lá Kaique Dá um rolezinho aí Bora Tamo de hornet rapaziada aquela hornet Como né A chave Vamos dar aquele role pela cidade rapaziada Quem não foi inscrito no canal já se inscreve e já deixa aquele like e mostra beleza Que tamo junto rapaziada Bora lá bora lá daquele rolezinho chave por aqui E rapaziada aqui no servidor ainda tem duas gangues disponíveis rapaziada você quer adquirir sua gangue tamo aí com o PCC todo já montado aí também com o comando vermelho então quem quiser tá adquirindo só entra no TS aí beleza rapaziada Coloca com a gente que o servidor tá foda Vamos tá Descendo aqui Vamos dar aquele rolezinho aqui de hornet Caralho se liga no tamanho desse pneu mano Certo Então é muito chave rapaziada Tamo sem capacete mesmo que a gente é o que ó A gente é louco né pô A gente sai andando sem capacetes Que de se dane hein Pô mano vou ver se essa hornet Vamos ver se ela corre aqui mano Dá uma esticada aqui É mano Ixi Mas é foda Olha lá vamos ver como que a hornet ia A hornet tá chiando aqui Vai ter que dar uma arrumada nela ó 146 Caralho Não passa de 147 rapaziada Vamos tá dando a volta Voltando aqui Opa Vamos 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 ver quanto é que esse aqui vai fazer agora Nessa reta Vamos ver Segura Segura 146 147 149 Caralho Essa hornetinha tá até chave Pô Puta Bicho Rapaziada Para 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 Caralho Desce a moto Desce a moto Desce a moto Seu 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 Dá barrendeiro os dois por favor Caralho rapaziada Morreu o rolê rapaziada Leva a moto por lá Estilo E aí Estavam Correndo aqui Nossa Estava só testando a moto Você não viu que o limite aqui é 120 Peguei aqui no radar Estavam 150 Nossa É a moto Estava só testando a moto Testando Por que que você não pega lá no horário lá no aeroporto alguma coisa para testar Ah senhor Desculpa aí senhor Eu tava Naí tava meio doido Vou tá revistando você aí E vou Checar a placa da moto aí Beleza senhor Beleza Beleza Tá ali Vou clicar esse outro aqui Vixe rapaziada Morreu o nosso rolê Beleza E aguarda aí Eu vou dar uma checada na moto Sim senhor Sim senhor Tá olhando daí Caralho mano Se viu mano Duas ETR Porra Morreu o rolê Vamos ver Que é a moto Sim senhor Sim senhor E esse E a placa aí E a placa levantada ali Tá até sem placa até É senhor Que tava A gente tomou o enquadro do tático Mais cedo Aí eles Foram Olhar a placa lá E sem querer quebrou Aham Tá com o documento da moto aí Tá sim senhor Tá no meu bolso aqui Deixa eu pegar aqui Copom Chega Checa 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 a placa aí 3AD 4352 PSL copom Tá Tá com o documento Em dia Tudo certinho Só Só vou picar uma multa aí O senhor De 800 reais Beleza Tá andando sem placa E tá É Cedeu o limite Permitido aí Na rodovia Se senhor Só vou pegar Só vou pegar ali O papelzinho Se senhor Se senhor Caralho Rapaziada Aí tinha Nossa Nossa Se senhor Se senhor Se senhor Perdão aí Se senhor Bom trabalho Para os senhores Aí Obrigado Não quero ver Vocês aí De novo Se senhor Bora Bora Mano Bora Bora Caralho Mano Mano Moeu muito Rolê Velho Cé Luta de 800 Velho Nossa Caralho Caralho Rapaziada Moeu muito Rolê Moeu muito Porra Mano Se eu soubesse Que tava tendo Aquela blizz A gente Tinha nem passado Velho Olha isso Rapaziada Tamo sem placa Mano Tamo só que aí Pra arrastar Mano Porra Demos sorte ainda Mano Era pra ter Demos muita sorte E era pra ter Levado a nossa moto Porra Caralho Mas é isso aí Mano Vamos Voltar lá Pra casa Lá Vou ter Guardado essa moto Que se pegar de novo A gente Tá no Tá no prego Vamos lá Rapaziada Chegar Lá Em casa Aqui Você tá maluco Se pegar de novo Pô mano Maldita hora Que ele está ali Né mano Pô Nem me fale Cara Nem me fale Ninguém avisou nada No whats Ninguém mandou nada Porra Não Acabou com o rolê Acabou com o rolê Se rapaziada Te colamos em casa E já Vou tá Descendo aqui Porra Moeu o rolê Mas é isso aí Rapaziada Foi uma abordada Mas Caralho Deu um tiquinho de mais sorte Mas é isso aí Rapaziada Quem gostou Já deixa aquele like Mostra Se inscreve no canal Quando for inscrito Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau